Fala molecadinha, tá começando aqui mais o meu querido diário, pra quem não sabe, eu sou o Rodrigo e essa é a minha humilde residência. Bom galera, como todos sabem, eu tava me esforçando aí pra trazer conteúdo pro canal, só que infelizmente acabou acontecendo esse pequeno porém com a minha câmera, como eu já disse no meu outro MQD, e acabou me impossibilitando, né, de tá trazendo conteúdo interessante aí pra vocês, e eu não queria gravar com o celular, porque não dá mais pra gravar com o celular, é tipo, completamente diferente, a câmera, ela tem um estabilizador interno que melhora na qualidade, o enquadramento já tá uma bosta, né, porque o cara quer ser youtuber e não sabe se enquadrar nessa merda dessa câmera. Bom, e é isso, tô tentando me acostumar aqui com essa câmera nova que o Albert me emprestou, né, ou possivelmente acabei comprando essa câmera dele, e pra quem não sabe, é a mesma câmera que o Novo Oriente usava, que o purê vendeu pro Novo Oriente, o Novo Oriente vendeu pro Albert, e agora essa câmera tá na minha mão, então essa câmera deve ter alguma coisa muito boa. Ou não, né. Bom, e hoje é uma sexta-feira, rolezinho marcado aí, porque é aniversário da minha cunhada, né, e a gente vai sair pra um bar, eu, Tolode, aí vai o Lohan também, aí vai minha namorada, e claro, minha cunhada, e enquanto isso não dá o horário, né, estou aqui treinando, né, porque a profissão exige treino pra você sempre ser o top das baladas, né, não que eu seja, mas enfim. Então é isso, o rolê de hoje é isso, daqui a pouco tô indo lá buscar o Tolode, e solta o trap bolado. Pera, mas é um bicho perigoso, velho, é nossa. Vai, pega lá. Ah, interessante. Ai, nossa, dá muito nojo de verrar ele. Ai, que puta. Vai, pega e joga lá fora. Não, não dá, mano. Por favor, Tolode. Ele vai picar a minha mão, mano, certeza. Então vai, pega o, vamos colocar ele aqui, ó, no guardanapo aqui, ó. Não, coloca ele dentro dessa caixinha aqui, ó. Tira o bagulho aí de dentro, aí você vai colocar o bicho aí dentro, fechar e jogar lá fora o bicho. Só o bicho, hein. Boa, Tolode, boa. Sacode, sacode, pra ele cair. Isso, boa, moleque. Mostra aí o bicho. Aê, moleque. Caralho, interessante. Agora joga lá fora. Se liga no monstro que eu peguei aqui. Interessante. Aí, moleque. Ó, segue lá o Tolode fazendo live aqui, ó. Pegando os Megazord aqui ao vivo. Tá vindo. Ai, caralho. Tá vindo. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu soltar aí. Não, não joga na varanda, não. Joga lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo, né? Lá embaixo. Tchau. Então, pessoal, esse é o MQD do Rodrigo. Já deixa o like pra fortalecer os três meses do projeto no MQD toda semana. Vai, querido. Menos esse que falhou, né? Não, claro que não. É isso aí, molecada. Já estamos prontos. Estamos indo para o bar já. Eu e minha queridíssima e linda namorada. Agora a gente vai encontrar o Lohan e minha cunhadinha. E, né, vamos curtir a noite aí, Tolode. Vou buscar um amigo dele lá, super aleatório. Como sabia que ia. Nossa. Oxe. É isso aí, molecadinha. Já estamos aqui com a presença do nosso queridíssimo Lohan Saito. Vai vendo, moleque. Solta o trepe aí, vai. E solta o trepe bolado. É isso aí, moleque. Partiu para o barzinho que hoje nós vamos ficar louco. Eu não, porque eu estou dirigindo. Fica doidinho da cabecinha, maluquinho. E aí, pessoal, está começando mais aqui dentro do Rodrigo. Vai vendo, eu estou limpando a calça. Esse aqui é o Hian. 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 Esse aqui é meu amigo, parceiro pra caralho. Vai vendo. Só segura. Não, porra, mas eu... Isso aí, galera. Agora a gente está aqui já no barzinho. Vamos meter o louco. Fica do Tolode. Já molhou a minha carteira. Não, é mentira. Vai começar o rolê desse jeito já. Mentira. Gente, é mentira que eu estou bêbado. O título não condizam o que está acontecendo no rolê também. Ela está bêbado de terno. Nem chegou no bar, já está bêbado. Ah, mas lógico. E amanhã a gente vai para a fazenda plantar arroz. Ah, verdade. O Rodrigo a primeira vez vai conhecer a minha empresa e o projeto da minha empresa. Isso é bom. Vamos ver se é bom mesmo o bagulho. Pode ser, pode ser. A gente vai. Também. Também. Sangria. Oh, garganta profunda. Caraca, Tolode. Peraí, tem um bug aqui. Esse é o pau do Tolode, ó. Preto e pequeno. Pode ser. É preto e pequeno. Ó, gente, essa aqui é a minha cunhada, né, a queridíssima irmã da minha namorada. Que, no caso, está empurrada ali. Será que é a irmã dessa namorada, essa cunhada? Será que é mesmo? Eu acho que era eu, tá ligado? E é isso aí, né, molecada. Final de rolê. Já estamos daquele modelo. E agora dá aquela descansada para poder ir embora, né. E amanhã a fazendinha, aquele rolê family friendly com Tolode. E vamos ver qual que é a pegada da fazendinha. Porque, pelo que ele me informou, tem essa social que eles fazem entre os funcionários da empresa dele. E acontece uma vez por mês. Então, eu vou estar lá prestigiando esse rolê dele. E vamos ver qual que é a pegada, né. Por favor, meu amor. Olá, amiguinhos. Então, só passando aqui para complementar esse vídeo aqui. O porquê que não gravamos a fazendinha, né. Aconteceu uns pequenos problemas aí. Em que o Tolode não pôde comparecer. Então, isso também causou que eu não pudesse ir sem o Tolode também, né. Então, a gente acabou não gravando a fazendinha. O que acabou também não dando para soltar o vídeo. Na semana passada, porque eu também estava trabalhando demais. Não podia editar e criar um conteúdo para integrar este vídeo aqui. E enrolar um pouquinho até os 10 minutos. Porque a meta é fazer 10 minutos de vídeo, né galera. Mas bom, eu fiz uma enquete no meu Instagram. E falei que o vídeo ficaria curto. E com conteúdo bem restrito, digamos assim. Não gravei muita coisa, infelizmente. Foi só aquele rolezinho curto de sexta. Que era só um conteúdo complementar para o MQD. E acabou que ficou só isso. Então, a galera falou que não. Pode soltar o vídeo. Porque a gente quer ver o que vocês estão fazendo no final de semana. E não interessa se o vídeo está com conteúdo top das galáxias. Ou se ele está essa merda que é este vídeo aqui. E é o MQD do Tensai, né. Aquela qualidade de sempre, né moleque. Bom, e como muitas pessoas sabem. A gente fez uma reunião no mês passado com o Rafael. Para a gente fazer o comeback is real. No estilo. Só que a gente está tentando ainda se readaptar, né. A estar trazendo esse conteúdo frequente para vocês. Então, é uma questão da gente também sair um pouco da zona de conforto. E voltar a gravar com mais rotina. Porque querendo ou não, você perde o hábito de gravar uma vez. Depois para voltar a falar sozinho com a câmera num local cheio de pessoas. É um tanto quanto constrangedor. E difícil você conseguir de novo retomar esse ritmo, né. Pelo menos eu estou sofrendo nessa parte. Bom, e também tirando o fator de que agora talvez eu passe a tocar mais nos finais de semana, né. E isso vai fazer com que meu conteúdo seja um pouco balado em alguma coisa. Balado em alguma coisa. E o MQD é isso. Ele tem que transparecer o que a gente está fazendo no final de semana. Muitas das vezes a gente acaba por não fazer absolutamente nada. E são nesses extremos casos em que a gente fica vegetando em casa. Procrastinando. Que não se dá para fazer um conteúdo da hora. Mas então é isso, que nem uma pessoa tinha comentado. Falando se não dava muito trabalho da gente sair e gravar as coisas. Mas na verdade não é isso. A gente está já filmando alguma coisa que a gente faria filmando ou não. Então geralmente o rolê é esse. Muito difícil a gente marcar um rolê para gravar. Ó, a gente tem que ir nesse rolê para fazer MQD. Não, isso não acontece. As coisas aqui acontecem de forma completamente espontânea. Que nem a manteiga que voou ali quando o Toloji estava cozinhando. Que vocês viram no MQD passado. Bom, antes de mais nada, deixa eu mostrar para vocês as minhas novas aquisições. Novas, né? Porque vocês vão dar risada. Ó, comprei um joguinho aqui, ó. Do One Piece. Usado, né galera? Porque para que eu vou comprar jogo novo no Japão? Se o CD vem lisinho, brilhando. Vem mais novo que o novo. Eu vou comprar usado mesmo. Pago metade do preço e é isso aí. Depois de anos eu comprei aqui, ó. O GTA V para Playstation 4. Eu tinha baixado ele no meu computador. E zerei ele a 15 FPS. Porque meu PC não aguentava rodar esse jogo. E mesmo assim eu fui até o final. Tentei jogar online. Foi uma merda foda. Mas é isso. Agora eu estou tentando jogar ele aqui um pouquinho. Distrair um pouco do meu tempo, né? Porque a vida não é só balada. E não é só edição de vídeo. A gente tem que se divertir, né? Fora isso também, galera. Ó, Mortal Kombat aqui. Péssimo pra caramba. Joguei melhor quando era no Nintendo 64. E aqui Battlefield Hardline. Esses daqui eu já tinha, na verdade. E tem ali o Metal Gear também. Que vou mostrar pra vocês. E tem o Metal Gear. Sou, na verdade, fanzaço da série. Joguei basicamente quase todos. Aqui, ó. Metal Gear. E ele vem com o livrinho. Vem com o mapa. Vem com... Eu não sei o que é isso aqui. Mas vem com isso aqui também. Entendeu? Ó, mano. Terminei esse vídeo logo aí. Todo mundo sabe que está sem conteúdo pra fazer. E está enrolando. Termina logo essa porcaria aí. Mano, sai daqui. Então é isso, né, galerinha? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Infelizmente, não foi um dos melhores. Mas, né, a gente vai tentar postar o que a gente conseguir fazer no final de semana. Pelo menos essa é a minha meta. Para que o canal não fique parado. E vocês possam acompanhar pelo menos de pouquinho o que a gente está fazendo nos finais de semana. E pra isso também, acompanhem todos nós nas redes sociais. Principalmente no Instagram. Final de semana sempre rola aquele Insistory da hora. Tem Tolojo, Rafael. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição pra vocês quiserem seguir a gente. E é isso aí. Acompanhe os estilosos pra você saber o que está acontecendo na vida de cada um. E se você ver que a gente está fazendo um rolê da hora e a gente não gravou, aí você pode cobrar, moleque. Porque a gente tem que filmar, né? Porque é isso aí, né, moleque? A gente tem que trazer conteúdo pro canal. Né, não? Bom, então é isso, galera. Eu não vou me estender muito mais do que isso. Muito obrigado pra você que acompanhou esse vídeo até aqui. Agora isso significa que você é muito foda. Porque se você acompanhou esse vídeo até aqui, que eu não falei absolutamente porra nenhuma. Então você vai aqui embaixo nos comentários. Só pra você que chegou até o final do vídeo, você vai comentar Yakisoba. É isso aí. Vocês vão comentar Yakisoba se você chegou até aqui. E é isso aí. Fiquem ligados nas redes sociais, porque a gente vai estar aí voltando, soltar mais vídeos. A roda também está voltando aí com peso. Logo mais o Rafael voltará pro Japão. E retomamos aqui a rotina de gravação. Beleza? Então é isso. Um grande abraço pra vocês. E é nóis. Tamo junto. Por aqui.